E aí galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo, família. Hoje, pessoal, vai ser a batalha final da gravada de mão de IKM. Isso, hoje é a batalha final, que é a terceira e última parte. É. Porque já foi gravado dois vídeos, né? É mesmo, pai, ó, porque tá nos vídeos anteriores. Isso, tá nos vídeos gravados anteriores aí. Quem tá acompanhando, né, Tássio? É. Sabe tudo aí, como foi que houve. Teve duas batalhas aí antes. A primeira parte, de ralada de mão de IKM. E a segunda. E a segunda. E essa é a terceira e última rodada, né? É. Porque é melhor de três, entendeu? Pra saber quem é o melhor na raspada de mão de IKM. São três chances. A primeira batalha, quem foi que ganhou? Foi ele ali, ó, o Kainan. O Kainan, é com ele ali hoje, ó. Todos participaram, né, Tássio? Todos participaram. Teve um monte de gente. Mas aí ele ganhou, se destacou na primeira, no primeiro vídeo, que foi a primeira rodada, né? É. O Kainan ganhou. Aí a segunda rodada. Eu ganhei. Tu ganhou a segunda rodada. Aí ficou o quê? Tu com um ponto e ele com um ponto. Os dois, cada um com um ponto. Aí tem a terceira rodada. É, agora são mais dois, né, Pai? Pra competir. E nessa terceira rodada vai ser apenas tu e ele. Pra saber quem é o melhor. Da raspada de mão. De Kainan. Então, família, já vai deixando like nesse vídeo. Se inscreva no canal, ativa o sino. Bora lá. Isso aí. Já vamos fazer a linha. Vai, aí eu faço aqui. Só uma linha, Tássio. Só uma linha, Tássio. É só uma. É pra dar início à raspada de mão, entendeu? Isso. Quem tá fazendo lá? Assim, tá bom. Aí eu vou gravar daqui, ó. Aí as regras, galera. Explica aí, Tássio. Pra galera aqui. Quem não assistiu os vídeos anteriores. As regras assim, ó. Primeiro a gente vai vir em bala, pegar velocidade. Pra parar a mão daqui, ó. Vai ser antes daqui, ó. Agora, se passar da linha, já queimou. Entendeu? Tem que raspar antes da linha. A mão, né? É, a mão. O que conta não é a roda, não. É a mão. Mas agora, se raspar o bumbinho aqui, ó. E parar aqui, levantar e fazer assim, raspar de novo. Já ficou bem aqui, ó. Não vai levantar alto, não. Isso. Então, resumindo, é o seguinte, galera. Aqui é a linha. Se começar a raspar em cima da linha ou antes, vale. Agora, se começar a raspar depois da linha, o ponto automaticamente já é pro outro. É. Tipo assim, se tu errar, botar a mão aqui, ó. Pra cá, ó. Da linha. Se tu queimar a linha, o ponto já é pro cá e não. Beleza? E se ele errar também, o ponto é pra tu, entendeu? Ou você tem que raspar antes da linha ou em cima. E onde parar, aí a gente faz, deixa uma marcação lá, que é pra saber onde parou. E lembrando que se começar a raspar a mão, aí levantar a mão e abaixar de novo, o que conta é onde levantou, entendeu? É que eu vi anterior, eu fiz isso aí. Isso, eu fiz isso aí no vídeo anterior. Aí não, só conta onde levanta a mão, sacou? Saquei. E outra coisa, fica bem aqui perto dele aqui, ó. Outra coisa. Se um de vocês der grau, né, triscou a mão no chão pra raspar e deu errado, conta também. Se triscar a mão no chão, já conta como início da ralada de mão, entendeu? Agora, se alguma moto, algum carro ou alguma coisa atrapalhar, aí vai de novo, entendeu? Essas são as regras, então... Tirar e papar. E papar pra quem vai primeiro, pra saber quem vai primeiro. Agora... Deu o que? Eu ganhei, gente. Então tu começa. Quer fazer de novo? Não, não. E tá aqui? Pra começar... Aí estão as baixas aí. Lembrando que quem não assistiu o vídeo anterior, tá aqui na descrição o link dos vídeos, tá bom? E aparecendo aqui nos cards também. É isso aí, galera. Já deixa o like aqui e vamos ver quem vai ser o vencedor da ralada de mão de KM. Kainan ou Tássios Ciprianos. Pra quem vocês estão torcendo, comenta aqui nos comentários, beleza? Pra quem vocês estão torcendo. É isso aí. Não esqueça, hein? Compartilha o vídeo, quando acabar. Agora, vamos dar início. Pronto? Pronto? Pronto. É, ele disse que tá pronto. Então, pode arranchar. Vai, vem. Tá, Tássios. Já levantou no grau. Começou a raspar antes, beleza? Eita. Marca aí. Foi daqui, ó. Subiu lá ele. Eita, foi longe. Foi longe, mas será que o Kainan não vai passar, não? Não sei. Ele vai querer passar, com certeza, porque ele tá aqui pra ganhar. E tu também. Um dos dois vai sair vencedor, então... Vai lá, Kainan. Não, que estiver pronto. Não dá pressão, não. Quando estiver pronto, aí vem. Levantou no grau. Começou a raspar antes. Eita. Não. E não? A regra é clara. Triscou a mão no chão, já conta como raspada. Não foi o que eu falei? Mas não falei, não. Não. Se passar da linha, se passar da linha pra cá, perdeu já. O ponto é pra tu. Mas uma pergunta pra ele. Mas se estiver no grau, assim, normal, e errar, pode ter mais uma chance, tá? Tem, porque não triscou a mão no chão, entendeu? Se ele não tivesse triscado a mão no chão, aí ele ia de novo. Mas no caso ele triscou a mão no chão, entendeu? Então no caso tá com o ponto. Tá com o ponto, pô. Não, dá pra ganhar, Kainan, ainda. Não se preocupa, não. É só um ponto. Agora é melhor de três, entendeu? Ou seja, ganha quem fizer dois pontos primeiro. Mas só que tu faz três chances, tu e ele. Não tem vitória pra ninguém ainda, não. Vamos saber agora como é que vai ser. Pode ficar um a um. Bora ver como vai ser. Galera, eu não tô torcendo pra ninguém. Tá bom? Eu não vou favorecer a torcida nem o Tarsis, nem o Kainan. A minha opinião não conta, mas dos caras aqui contam. Tá torcendo pra quem é vocês? Kainan. Kainan? É. E o outro também pro Kainan? Olha, dois pro Kainan. E vocês, galera? Comenta aqui no comentário. Quem é que você tá torcendo pra quem? Pode vir. Olha o cara do peixe lá, olhando também lá, o parceiro lá. Começou, raspou, tá valendo. Se subir a mão, já para. Vem aí. Isso. Foi mais longe agora, galera. Ele foi mais longe agora. Se ele passar de tu agora, vai ficar um a um, entendeu? Aí vai ter mais uma rodada. Se tu passar dele, vai ficar um a um, entendeu? Se tu passar dele. Aí vão de novo. Pode ir. Tu que sabe. Aí vem. Ele tá começando muito aqui, tá bom? Subiu no grau. Tá bom. Cancela, cancela, cancela. Cancela, porque ele não triscou a mão no chão. Então pode ir de novo. Tranquilo. Machucou não, Kainan? Machucou não, né? Parcela. Só vem quando tu sentir vontade de vir. Olha, ele não triscou a mão no chão, então vai de novo, entendeu? Se ele tivesse triscado a mão no chão, mesmo que só triscasse mesmo, já era. Pode demorar um tempinho aí, tempo que tu quiser. Relaxa. Acho que tem mais de um mesmo. É só uma brincadeira, né, Tassi? É. É só uma brincadeira. O importante é se divertir. Divertir. Com os amigos, olha aí, amigo, amigo, o importante é a diversão. O grau é isso. O grau é, a gente fala competição e batalha porque é uma brincadeira, não é não? É uma arte. Mas, em primeiro lugar, é uma brincadeira, é uma arte. Né, Tassi? É, uma arte. Todo mundo disse que é arte, eu concordo. É uma brincadeira, é uma forma de lazer, uma distração, entendeu? Aí, quando fala que é batalha ou competição, é competição, mas é pra ver quem ganha ali. Mas tudo é uma brincadeira. Eu percebi mesmo que foi o freio mesmo que passou ali, não foi, Tassi? O freio passou. Aí, passou essa caixa aí, com um bagulho aí dentro. Aí tá o freio do cara ali, ó. Tá passando. Aí o freio dele já tá legal de novo. Aí ele vai novamente, galera, porque ele não trouxe com a mão. Aí ele tem que passar de tudo, né, Tassi? É. Começa daqui, até naquela chinela que eu lá. Se ele passar disso, fica uma um. Se passar da chinela, fica uma um. Olha ele. Aí vem ele. Passa cada aqui. Passa cada ali, sim. Olha, levantando o grau. Não, 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 não. Pode de novo, tranquilo. Aí vem ele de novo. Subiu. Começou a raspar. Valeu, começou a raspar. Parou ali. Então tá, Cigana, eu de novo. Segunda rodada. Olha lá de novo, é tu agora. A terceira e última rodada. Terceira e última rodada. Melhor de três, matematicamente. Já foi, já. Olha onde ele parou lá. Aí se eu puxar aqui, eu parar bem que ele passar de um, já tá um a um, né? Não, mas no caso, tu ganhou a primeira rodada, está aqui com a segunda, tu parou a colar. Estaria um a um se ele passasse de onde tu parou. Aí começou a raspar e parou aqui. Então, no caso, tu ganhou de novo. Não, exemplo, ó. Eu fui até ali duas vezes. Aí eu tô com duas pontas, ele tá com um, né? Não, ele não tem... Mas se eu abaixar aqui, ele passar de mim, ele tá com um, né? É, fica dois a um. Dois a um. Não, mas é assim, a rodada que tu é o primeiro. Eu sei. Tu vai iniciar aqui. Onde tu parar, se ele ganhar de tu, aí fica dois a um, entendeu? Dois a um. Aí se ele ganhar de novo, fica do rador, né? Não, não existe, porque isso é três rodadas. As duas primeiras tu já ganhou. Entendeu? Aí se ele ganhar... Se ele ganhar, fica dois a um. Mas a vitória geral é pra tu. Entendeu? Se ele ganhar essa rodada agora, que é a última, se ele ganhar, fica dois a um. Tu com dois, ele com um. Aí no caso, tu é vencedor da batalha completa geral mesmo. Entendeu? Mesmo ele ganhando essa. Terceira e última rodada. Olha o taço que vai de novo. Eu já sei o que ele vai fazer, galera. Eu conheço o taço. Ele vai raspar e vai parar bem pertinho. Começou a raspar, tu começou a raspar e subiu a mão. Ali aqui não foi? Não, foi lá atrás. Tu começou a raspar, então começou a valer já. Aí tu subiu a mão e pulou a linha. Não foi? Subiu a mão. Ou seja, foi bem aqui mesmo. Tipo assim, no caso tu nem fez nada. o ponto vai pra ele. Entendeu? que eu sei o que era que tu queria também. Aí vem. A terceira rodada, pessoal, já é dele lá, do Cainão. Entendeu? Ele vai só pra pra ele mesmo aqui, No seu raspar. Beleza. Aí. Só pra ver onde ele ia na terceira rodada, entendeu? Porque o ponto já é dele mesmo. Porque tu errou ali, entendeu? Pois é. É isso aí. Todos gostaram, né, da participação e da brincadeira da Batalha do Grado de Rasparar de Mão de Caino. É isso aí, galera. Explicando aqui, resumindo pra vocês, o vencedor foi o Tassi. Ele venceu duas batalhas. São três, venceu duas. E ele venceu uma. Beleza? Então, galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto. E a nós foi. Quer ganhar 10 reais agora mesmo? Baixe o aplicativo PicPay pelo link que está aqui na descrição aqui embaixo e ganhe 10 reais agora mesmo usando seu cartão de crédito dentro do aplicativo PicPay. Baixe o aplicativo PicPay. Música